Olha, se você não tava hypado com o Space Jam 2, que vai trazer o Lebron James junto com os personagens do Looney Tunes, agora, depois desse vídeo aqui e do último trailer, o primeiro grande trailer que eles lançaram, você tem que mudar a sua cabeça. Isso porque vai ter uma mistura. Não vai ser só o Lebron, pra quem gosta de basquete, o maior jogador da atualidade, e os Looney Tunes. Não. Vai ter Penélope Charmosa, vai ter o King Kong, vai ter o Coringa, vai ter os Flintstones, os Jetsons, o Scooby-Doo, vai ter uma galera, gente. Vem entender tudo nesse vídeo aqui, porque olha, eu tô ficando louco com esse trailer. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia, seja muito bem-vindo. Fala, galera! O primeiro grande trailer de Space Jam 2, que vai trazer, então, o Lebron James com os Looney Tunes, mostrou pra gente que é muito mais do que isso o filme. É um filme pra quem é fã de basquete, é um filme pra quem é fã do Space Jam 1, é pra fã dos Looney Tunes, mas é pra fã de qualquer produção da Warner Bros. Isso porque, cara, tem Game of Thrones, tem Harry Potter, tem Coringa, Scooby-Doo, Flintstones, Jetsons... Cara, tem uma galera! E no trailer a gente já vê uma porção dessa gente. No filme, então, vai ter muito mais, você pode ter certeza. E vendo esse hype, vai ter mais trailer mostrando mais gente. Porque tem muita gente, mas tá faltando muita gente. Tem muita coisa pra aparecer ainda, tá? Então, vem aqui nesse vídeo acompanhar comigo todo mundo, que dá pra gente notar que apareceu, tá? Vai ter tanto local, quanto o nome de um país, o nome de um filme, de uma série, e vai ter os próprios personagens. Cara, eu tô louco, de verdade. Vem aqui acompanhar, já se inscreve no canal e aciona o sininho, porque, assim, se antes eu não tava muito assim pra esse filme, agora eu tô louco. E se você tá louco junto comigo, se inscreve aqui pra continuar sabendo mais de Space Jam 2. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Seguinte, você quer aprender a desenhar de verdade, sem caô? Mesmo você que não tem, tipo, a mínima noção de desenho? Pois é, agora o curso de desenho é nosso, do Ei Nerd. A gente desenvolveu esse curso pensando em ensinar a desenhar qualquer personagem de anime, e não somente decorar e desenhar aquela mesma imagem sempre. Então, com o curso desenhando animes, você vai pensar num personagem e vai desenhar ele. Do jeito que você pensou, simples assim. Clica no link que tá na descrição, só pra você conhecer o curso. Aqui na descrição. Vamos lá, a gente já começa logo de cara. Eu tenho uma lista enorme aqui no meu computador, tá? Então, se de vez em quando eu olhar pra cá, não acha ruim não, tá? O Will Smith é ótimo, né? O Will Smith é citado também, é mais uma referência aí. O próprio Lebron, ele fala algo desse tipo aí, veja só. Então, já temos mais uma referência à Matrix. Depois, mais pra frente, aqueles caras de terno lá de Matrix, aparecem também no trailer. Então, mais um ponto para a Matrix. Aí, quando o Lebron tá caindo lá naquele multiverso, aparece o mundo de Game of Thrones, a série de muito sucesso da HBO, que é da Warner, né? Pra quem não sabe. Aí, a gente vê o nome do país Lunen, dos Lunen e Tunis. A gente vê Temíscera, que é onde mora a Mulher Maravilha, né? As Amazonas. A gente tem Orbit City, dos Jetsons. A gente tem Bedrock, dos Flintstones. A gente tem Tandera, dos Thundercats. A gente tem Gotham, do Batman. Tem Metrópolis, a cidade do Superman. Então, assim, gente, tem um monte de coisa. Mas isso aí são só lugares, coisas, que apareceram. Vamos agora pro nome dos caras que apareceram. A gente começa, obviamente, com o Pernalonga e toda a equipe dos Lunen e Tunis, que são os que vão ter mais tempo de tela. São as grandes atrações principais, mas não são as únicas, tá? Mas vamos incluir eles aqui também na lista. Óbvio, né? Então, a gente tem o Pernalonga, o Frangolino, que eu adoro. Tem o Gossamer, que é esse monstro vermelho aí, peludo. Tem o Gaguinho, que é engraçado pra caramba também. O Frajola, o Piu-Piu, a Vovó, o Frangolino, que é demais também. O Hortelino, né? O Taz, que não é o Marcelo. Olá, classe! E a Lola. Ah, esqueci também do Ligeirinho, do Coyote e do Papaléguas e do Eufrazino. Meu Deus! E tem o Marciano também. Não aparece ele propriamente dito, mas aparece a estátua dele no comecinho do trailer, atrás do Lebron. É o Marciano esse daí. Posso te ajudar a ser grande. E outra referência também, né? O Pernalonga tá com o capacete do Marciano, também ali conversando com o Lebron. Meu Deus do céu, eu tô ficando louco, de verdade. Uh! Vou até tomar um café. Aí o Lebron tá ali escrevendo, né? Uma lista de gente que ele queria ter do lado dele. Aí ele coloca o Superman, ele coloca o Gandalf, o King Kong e o Gigante de Ferro. E tem um quinto nome ali que o Pernalonga nem deixa ele completar, hein? Quem será que ele ia colocar ali, hein? Fiquei curioso. Será que era ele mesmo? Acho que não. Acho que eram referências, né? Mas vamos lá, ó. O Superman não chega a aparecer, né? O Gandalf também não consegui ver. Mas o King Kong e o Gigante de Ferro aparecem na sequência também. Então não se surpreenda se aparecer o Superman, se aparecer um Gandalf aí também no filme em algum lugar. Mesmo escondidinho, ali atrás, tá ligado? Mas eles podem aparecer sim. Aí a gente tem a equipe do Scooby-Doo, né? Scooby-Doo, Velma, Daphne, Fred, Salsicha. Aí você vai lembrar daquele último filme que lançou do Scooby-Doo, que é uma mistura de personagens do antigo estúdio de desenho animado Hanna-Barbera, que hoje os personagens pertencem ao Warner Bros. Então tem o Scooby, toda a equipe do Monstros S.A., certo? Monstros S.A. é ótimo, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem toda a equipe do Mistérios S.A. E tem também o Bionicão, tem o Falcão Azul, que aparecem nesse filme. Eu fiquei procurando até, assim, ontem, 3 horas da manhã, eu fiquei procurando o Dick Vigarista. Eu não achei, porque ele é o vilão daquele filme, né? O Mutley e tal. Mas tem a Penélope Charmosa. Então onde tem Penélope Charmosa, tem toda a equipe da Corrida Maluca. Então vai ter o Dick Vigarista, uma galera toda. Tem o Capitão Caverna também, que dá pra gente ver em outro momento. Enfim, então vai ter a galera da Corrida Maluca também. Do Pegue o Pombo, talvez também tenha. Não deu pra ver, mas dá pra imaginar que vai ter sim. Aí tem o Maguilo Gorila, tem o Tutubarão, o Zé Colmeia, o Catatau. Aí tem o Fred, a Vilma, a Bete, o Bambam, o Barney, o Dino. Toda a galera ali dos Flintstones, tem o pessoal dos Thundercats. Eu consegui visualizar mais a Chitara nesse momento. Tem a Judge, o George, a Jane, o Elroy, o Astro e a Rose, que é o pessoal dos Jetsons. Aí temos o Pennywise, né? Do palhaço do Itchacoisa, ali do filme de terror. Tem o Macaco, do filme Mágico de Oz, de 1939. Tem, olha só, tem o Coringa, do filme de 89. O Coringa, de 66. Tem o Pinguim, também, de 89. E o Pinguim, de 66, dos filmes do Batman. Tem o Máscara, gente, o Máscara. Eu adoro o Máscara, meu Deus. Que demais! O Space Ghost, tem o Sr. Fruman, de Batman e Robin, de 97. Eu tô aqui sem ar de ficar falando todos esses nomes. Mas, e aí? Você conseguiu pescar mais alguém que vai além desses que eu falei aqui? Eu nem contei, nem sei quantos são. Tá? Tem muito mais gente. Só que tem gente que não dá pra identificar, porque tá embaçado o fundo. Enfim, a gente pode, assim, ficar fantasiando. Mas aqui, são os mais claros, os mais óbvios. Aí você vai me falar, ah, mas, por exemplo, o Máscara é o Jim Carrey? Não, não. É uma arte ali, né? É uma imitação. É tipo um cosplay. Não vai ter os caras de volta, né? O ator interpretando, nada do tipo. É uma aparição ali, é um easter egg. Talvez o cara não tenha nem fala no filme. É bem provável que isso aconteça. Mas os caras estão lá. E isso, pra mim, sabe o que comprova? Quando eu assisti Scooby-Doo, esse último filme, né? Que mostrou a origem, como que eles se conheceram, a galera se conheceu. Até eles enfrentarem o Dick Vigarista. A gente consegue ver a junção desses personagens da antiga Hanna-Barbera. Então, esse filme aqui, pra mim, também ajuda a comprovar que essa galera existe. Todo mundo junto. E que, além desse filme do Scooby-Doo, que juntou essa galera toda. Vão ter outros filmes em desenho animado, né? Que vai juntar também essa galera, tá? Então, não se surpreenda se outros filmes daqui pra frente também mostrarem essa junção. Beleza, galera? Se inscreve no canal, aciona o sininho pra continuar recebendo informações do mundo da cultura pop. E deixa o like nesse vídeo. Se você curtiu toda essa lista aqui, deixa aqui embaixo nos comentários algum outro nome que você identificou, tá bom? O Batman. Você viu o Batman? Se tem Coringa e tem Pinguim, vai ter o Batman. Tinha Gotham City, beleza. Cadê o Batman? O Batman tem que aparecer. O Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Flash, essa galera tem que aparecer, não tem? Você quer que apareça, não quer? Deixa aqui nos comentários se você viu eles em algum lugar. Dick Vigarista, o pessoal da Corrida Maluca, enfim. Me mostra, me conta, me ajuda, tá bom? E é isso. Um grande abraço a todos e tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti